Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Hoje é dia de explorar. Pessoal, hoje eu tô aqui num lugar diferente pra fazer mais uma prospecção, que é analisar o tipo de material que pode ter aqui. Olha aqui um lugarzinho aqui, uma estrada, mas que não passa carro aqui, a gente tá vindo a pé mesmo, vamos descer até o outro lado lá. Eu tô aqui com o meu irmão hoje, ele tá fotografando as aves na região aqui, tem um pouco de mata ali embaixo, tem uns morrinhos com as pedras em cima, então vale a pena dar uma procurada aqui pra saber o que que pode ter. Mas me diga gente, se só olhando assim você tem como saber que tipo de pedra pode ter no local, não tem como saber, você tem que ir num local e fazer uma prospecção, que é pegar um pouco de cada material e analisar. E falando nisso, olha, já mais pra frente um pouquinho aqui, olha o que eu já tô encontrando. Eu tô falando um pouco baixo que meu irmão tá tirando foto das aves ali, não quero espantar, mas olha, são pedras de areia de construção, no meio do mato. Olha a areia. Isso daqui não foi jogado aqui, tá, isso aqui é natural, como todas essas pedrinhas que tem aqui são tudo também natural, como se fossem pedrinhas de rio, de areia de construção ou então pedrinhas de rio. Olha, algumas ficam meio enterradas assim. Fácil de tirar porque é na areia, com a mão mesmo não dá pra cavar. Aí são cristalzinhos rolados. Então gente, tem que ir atrás, se você quiser achar alguma coisa na natureza, gosta desse hobby, tem que ir atrás. Vocês viram um vídeo recente que eu coloquei da mulher, que achou o diamante lá nos Estados Unidos. A gente tem que procurar as pedras, quem quer achar alguma coisa tem que ir a campo procurar, deixar de preguiça. Quem só acha, quem procura. Eu vou avançando um pouco mais aqui, eu vou mostrando pra vocês o que eu fui encontrando, vou mostrar um pouco do local também. Olha, eu já tô mais em cima, meu irmão tá lá tirando fotos. Eu vou falar baixo, porque ele tá tirando fotos das aves lá. Então, olha. Aqui já tem muito mais pedrinhas, olha essas aqui. Tem impressão que elas vieram escorrendo aqui e vieram parar aqui embaixo. São várias pedrinhas, tipo pedrinha de rio mesmo. Só que aqui não tem rio perto desse local. Um lugar um pouco alto, aqui já é um barranco, já tá subindo. Então imagina, sei lá, quantos milhões de anos, isso aqui não foi rio ou até foi uma praia, quem sabe, né? Eu também achei essa pedra grande aqui. Eu quebrei um pedaço. Só pra ver como era o barulho. Alguma pedra de origem vulcânica que tá aqui no meio. Eu quebrei só pra ver mesmo se tinha alguma cor interessante dentro, mas não tinha. Finalmente eu tô chegando aqui em cima. É um lugar bem alto aqui. Legal, gente, aqui. Parece que tá desmatado, mas o mato aqui cresce pouco. Tá desmatado por causa da estrada, mas o mato cresce pouco porque tem um chão duro com essas pedrinhas aqui, impedem que o mato se desenvolva muito bem. Olha, esse aqui é um hematóide, meio laranjado. Esse aqui eu vou levar. Vamos descer de volta por esse outro caminho aqui, pra retornar. Olha aqui embaixo, gente, o tanto de pedrinhas que tem aqui em cima. Fica tudo espalhado aqui em cima da terra. Não é fundo. Se cavar, não tem muita pedrinha, mas algumas são interessantes. Olha aqui, falando interessantes, o jaspe vermelho. Volta e meia eu acho uma dessas aqui. Vermelhinha, meio laranjada, meio marrom. Tem muito aqui. Aqui eu não vou cavar, porque já tá quase escurecendo. Mas imagina o tanto de pedrinha legal que não dá pra achar em um lugar assim, que tem bastante. Pedra de rio sem rio. Nesse outro trecho do caminho aqui, aqui o barranco foi cortado pra poder fazer a estrada. E aqui a gente consegue visualizar, ó, as pedrinhas ali, tá vendo? Formando um veio. Quando fala um veio de pedras, é isso daqui, ó. O veio das pedrinhas roladas ali. Todo dentro do barranco, ó, seguindo as camadas. Isso aqui provavelmente mostra uma era geológica de alguma coisa que aconteceu, que trouxe essas pedrinhas pra cá. Veio mais sedimentos e foi cobrindo, ó. Isso aqui não é nem arenito, é areia, apenas areia compactada. Tá meio dura. Essa aqui tem uma cor mel. Olha, elas ficam cravadas dentro da arenito. Legal também essa cor aqui. É ótimo, porque a gente consegue ter uma boa visão do que é que pode, o que é que pode ter aqui. Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver várias pedrinhas, várias, formando várias camadas ali, tudo dentro do arenito. Várias, vários materiais vão estar aqui dentro, desse arenito. Quem sabe até fósseis pode ter aqui. Olha que legal, a gente consegue visualizar bem, olha aqui, esse caminhozinho de forma, o veio das pedrinhas aqui. Você pode encontrar veios assim, de qualquer outro tipo de material. Bem, a gente já tá escurecendo, né? Estamos aqui no meio, no meio do mato. Meu irmão tá ali tirando fotos ainda. Isso aqui é tudo natural, umas bromélias ali. Mas já tá escurecendo, chega a estar silencioso aqui. A gente vai retornar. E quando chegar em casa, né? No caso, só amanhã. Agora eu vou lavar as pedras e vou mostrar pra vocês quais foram os achados de hoje. Como vocês já sabem, estamos aqui no dia seguinte. Já tô mostrando essas pedrinhas aqui. Olha as ágatas listradas que a gente trouxe lá. Lá dessa serra. Ah, lá não é bem uma serra, né? Uma baixada, não sei dizer. Mas tem várias dessas pedrinhas de rio, olha. Olha as ágatas. E lá não é um rio, gente. É muito interessante isso, né? Lá não tem nada de rio. Mas pode ter sido uma praia. É uma região com uma falha geológica muito grande. Pode ter sido um lugar com que as águas chegaram até lá no passado remoto. Mas a gente vê o tempo e o clima e não sabe, né? Olha esse jaspe orbicular aqui, que bonitinho. Locais com pedras, assim como eu mostrei. Algumas pessoas falam que pode ser lugar propício a ter diamante. Não quer dizer que vai ter. Mas é um lugar que você pode procurar que pode ter. Olha a ágata, uma bandada também. De todo modo, vale a pena sempre procurar as pedras. Olha essa aqui, gente. Toda pintadinha. Isso são cristais comuns, tá, gente? São pedras comuns. São quartzos. Mas é uma análise pra saber o que pode ter. Olha o nosso jaspezinho vermelho. Eu sempre acho uma pedrinha dessas aqui, olha. Eu achei várias vermelhas. Deixa eu até mostrar todas elas aqui. Olha só essas outras aqui que eu tenho. São os jaspes que eu encontrei lá. Alguns tem umas cores bem bonitas. Outros são todas, assim, falhas. Cheio de falhas. Mas esse daqui é bem bonito. Esse aqui já serve pra lapidação. Olha só. O quartzo com jaspe misturado. São pedras semi-preciosas. Então são pedras que, apesar desse termo, né? Pedras semi-preciosas não existem mais. Hoje é tudo gema. Então são pedras que tem qualidade de gema que dá pra ter valores variados depois de lapidado. Olha só a variedade de pedrinhas que a gente encontra em Rio. Às vezes o pessoal quer achar logo de cara uma pedra preciosa. Mas tem que saber achar as outras pedrinhas. E eu resolvi quebrar algumas, gente. Olha o modo com que elas quebram bem. abrem como se fosse uma casca de uma fruta. E olha, eu quebrei várias delas. Olha o jaspe. Como ele é por dentro. Olha aquela pintadinha. A gente nota que vai dar lapidação. Ela vai ficar assim, com essas pintinhas também. Olha essa daqui, gente. Essa aqui é meio roxa. Essa daqui é meio avermelhada por dentro. Olha só essa cor, meio roxa. Essa aqui é diferente. Eu não tinha visto uma pedra assim com esse detalhe. Não é um roxo bem vivo, mas é um lilás. E a pedra não tem nada a ver a cor, olha. Completamente diferente. A gente fez o vídeo também mostrando, quebrando pedras de areia de construção. Mostrando como essas pedrinhas comuns surpreendem a gente. A gente pensa que é uma coisa feia. Quando vai quebrar, é uma coisa linda. E eu vou separar tudo isso para a lapidação junto com as outras também, para mostrar para vocês. Olha esse outro detalhe também, olha. Olha esses desenhos bonitos nessa pedra aqui. Isso aqui dá um ótimo pingente lapidado. Pedras muito bonitas, vindo de um lugar comum. Vale a pena voltar lá, vale a pena explorar um pouco mais. Gente, então é isso. Essa foi a nossa prospecção de hoje. Gente, não esqueçam de olhar a descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Mas por enquanto é só. Valeu e até mais! E aí, é só vocês. E aí, vocês? E aí, vocês?